A Marela é ao vivo, eu chamo ao palco nosso próximo entrevistador, Augusto Nunes. O meu entrevistado é militar da reserva, deputado pelo Rio de Janeiro, deputado federal, e pré-candidato à presidência da República. Paulista de Campinas, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, no estado do Rio de Janeiro. Está em seu sétimo mandato na Câmara dos Deputados. Eu convido a subir ao palco o deputado Jair Bolsonaro. Deputado, muito obrigado pela aceitação do convite e para comparecer esse evento promovido pela Veja, e eu já aviso de saída que eu vou tratar mais dos projetos e ideias de um possível presidente da República do que de assuntos já explorados bastante em entrevistas anteriores. Casamento, pessoas do mesmo sexo, estupro, etc. Eu começo perguntando o seguinte, eu pedi que o senhor mencionasse três virtudes ou qualidades que o senhor tem e que o diferenciam dos demais candidatos à presidência, que justificam o voto no senhor. Certa vez, um colega teu da imprensa perguntou-me como eu pretenderia chegar à presidência sem mentir. Eu respondi, então eu não chegarei. A verdade é acima de tudo. Não fugir de perguntas. Não tem nada a ver com casamento gay. Minha briga é com material escolar. A outra coisa, respeito quem não tem a religião, mas é ter Deus no coração. É também ser patriota. A gente vê Israel. Olha o que eles não têm, o que eles são. Olha o que nós, brasileiros, temos, o que nós não somos. E a última coisa, você falou que não é virtude, eu concordo, é a honestidade. Foi testado, né, por três vezes nesse quesito. Joaquim Barbosa mesmo disse que eu fui o único parlamentar da base aliada do PT na época, que não foi comprado pelo PT. Alberto Youssef também disse que apenas dois deputados não pegaram dinheiro na Petrobras, deputado do meu antigo partido. E a última foi em 2014, quando se falava a palavra propina legal, a JPS Friboi via partido, botou 200 mil na minha conta e eu devolvi o dinheiro. Então, acho que é o básico, é o alicerce de uma casa. Deputado, o senhor já disse que não entende de economia e nenhum presente, eu ressalvo, precisa ser especialista em economia. Mas é essencial que um candidato que não seja especializado nessa área indique o quanto antes o seu ministro da Fazenda, ou pelo menos os integrantes da equipe econômica, alguns integrantes. Eu queria que o senhor dissesse quem será o ministro da Fazenda do seu governo. Eu sou um pouco diferente dos outros pré-candidatos, cobram tudo de mim. Fui massacrado quando eu tive a humildade de dizer que eu não entendia de economia. É a mesma coisa, caso você fosse presidente ou pré-candidato, você falar que não entende de defesa nacional, vamos supor, seja lá o que for. Tem dois garotos que se aproximaram de mim, um é o Saxida, o outro é o Abrão. Bem, são pessoas excepcionais, mas eu comecei a sondar o mercado, quem eu poderia convidar, e, uma vez sendo convidado, aceitaria o convite. E busquei, então, quem foi crítico no passado de planos econômicos. Lá atrás, o plano cruzado. Depois, até mesmo, o plano real. Essa pessoa foi crítica do plano real. Com uma ressalva na questão fiscal, porque, tendo visto os juros chegarem às alturas, nós temos uma dívida trilionária hoje, que nos consome por volta de 500 bilhões por ano de juros. Foi convidado a participar dos governos do PT e não aceitou. Então, essa pessoa, eu procurei e tive duas conversas. O total, aproximadamente, oito horas. Então, não existe ainda sequer o noivado. É um namoro. Porque, se houve o segundo encontro, é porque houve uma certa simpatia entre nós. É professor e economista, doutor Paulo Guedes. Paulo Guedes. O senhor está dando um furo aqui para a gente. É furo, ninguém sabia disso, a não ser eu e ele. É o provável ministro que está fazendo. Não, é uma pessoa que a gente espera continuar namorando. Quem sabe ficar noivo, né? E de acordo com o interesse dele também, e meu. Porque eu botei na mesa, com todo o meu desconhecimento de economia, o que a gente quer? Eu pedi, praticamente, um milagre para ele. Além de você manter o tripé, é você arrecadar mais com menos impostos. É você diminuir a dívida pública. É você buscar uma maneira de equacionar a questão dos servidores. Porque, não querendo ser corporativista. Mas, existe discrepância enorme na questão dos servidores. E quem está mais prejudicado nessa questão, são a questão dos militares. É a visão deles sobre a previdência também. E essas coisas todas eu botei na mesa e eu perguntei. É possível? O senhor acha que esse milagre dá para a gente pedir e você atender? Ele falou, é possível. Então, acho que o casamento já tem data marcada. Deputado. É um casamento hétero. Muito bom. Deputado. Deputado, o senhor se opôs ao Plano Real abertamente. O senhor se arrepende de ter combatido o Plano Real? Hoje o senhor acha que foi uma coisa boa ou não? Vamos lá. Eu, naquela época, como capitão do Exército, dentro da Câmara, representava, sim, aqueles que votaram em mim. Em 1994. A inflação de janeiro e fevereiro de 1994 foi de 97%. Isso foi expurgado aos militares. Não foi dos servidores do Legislativo e do Judiciário que tinha uma antecipação. E eu tentei negociar para que essa mesma antecipação, em torno de 20%, que era o gatilho, fosse incorporada para nós. A partir do momento que não foi possível atingir isso daí, logicamente eu não tinha por que concordar. Porque nós perdemos, além dos 97%, aproximadamente 11% da inflação em URV, que foi de março até primeiro de julho. Então, agindo corporativamente, sim. Eu acho que agiu corretamente no meu voto. Perdi, tudo bem, mas o Plano Real foi bem-vindo. A não ser com a ressalva da questão fiscal, dos juros altíssimos, que nos levou a essa dívida monstruosa que nós temos pela frente. O senhor já disse que fez, acabou de dizer que o senhor fez a defesa dos militares, sempre. O senhor foi eleito pelos militares, essencialmente, primeiro mandato. O senhor é a favor da reforma da Previdência, de uma reforma da Previdência que reformule o sistema usado para o pagamento aos militares? Eles não têm privilégios demais se comparados ao trabalhador, ao aposentado da empresa privada? Eu falei privilégio, né? Eu cheguei até o posto de capitão. Até esse posto eu não trabalhava menos de 80 horas por semana. Assim são os praças das Forças Armadas. Para nós não tem tempo ruim, chuva, mau tempo, 24 horas por dia. E, geralmente, nos momentos mais difíceis é que nós somos lembrados. Muitos de nós, inclusive, nem votamos. Eu quase perdi a eleição no passado por causa disso. O pessoal está fazendo a segurança por ocasião das eleições. Então, não temos hora essa, fundo de garantia. Não temos nada. Eu te retornaria. Se quer nos botar na Previdência igual aos outros, nos dêem todos os direitos, inclusive o de greve. Imagine alguém liderando aí as Forças Armadas com um fuzil na mão em greve. Então, é uma classe à parte em qualquer lugar do mundo e não apenas aqui no Brasil. Agora, se alguma coisa pode ser mexida lá, nós estamos prontos a discutir. Mas, essencialmente, o senhor manteria o sistema atual? Manteria, tranquilamente. Inclusive, olha só, Augusto, a coisa é tão esquisita para nós, militares das Forças Armadas, que nós temos uma medida provisória de número 2215, que desde dezembro de 2000 até hoje já não foi votada ainda. Então, qualquer militar que, porventura, queira recorrer à Justiça, ele não tem qualquer decisão. Por quê? É uma medida provisória. O juiz diz que devemos esperar que ela seja votada para que essa questão, então, venha a ser decidida lá na frente. Nós temos uma classe completamente à parte. Só lembra de nós na hora do velório. Em relação ao serviço, eu acho que a crise da Previdência é uma crise do setor público. O senhor concorda? O senhor acha que tem que acabar com a diferença entre o público e o privado? Olha, você pode fazer daqui para frente. O que já está em prática aí você, levando-se em conta a figura do direito adquirido, eu acho que estaria sendo, no mínimo, querendo fazer demagogia com os atuais servidores, tendo uma postura diferente. Então, daqui para frente, você pode ter uma nova Previdência. Você vê, Augusto, a minha proposta. Qual é a origem do Marajá? São as incorporações. Eu vejo um exemplo. Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E não é diferente em várias câmaras municipais e órgãos públicos do Brasil. Você, por exemplo, está ganhando R$ 10 mil por mês como funcionário da Câmara Municipal. Ganha um cargo em comissão de R$ 10 mil. Dez anos depois, você incorpora R$ 10 mil. Mais dez anos, você incorpora mais R$ 10 mil. E esse direito à incorporação, no apagar das luzes do governo Eduardo Paes, foi estendido para todo o corpo dos servidores do Executivo. Então, primeiro momento. Acabar com as incorporações. Deixar que criem, então, novos Marajás. Outras medidas poderão vir a reboque dessa. Mas, dá para estudar e dá para propor. E não sou contra o fim de privilégio, não. Muito pelo contrário. O senhor mantém a ideia de nomear, de entregar 50% do Ministério a militares? Até há pouco, no governo Lula e PT, tínhamos ministros corruptos e guerrilheiros. E ninguém falava nada. Eu não sei porquê. Não podemos, até inclusive, Augusto, talvez você concorde comigo, você pode ver. É inadmissível ter um ministro da Defesa civil. Com todo respeito, tem aos civis que estão aqui. Tem que ser militar. O senhor mantém o Ministério da Defesa? Mais um ministro oficial-general de quatro estrelas. O atual ministro, Raul Júlio, inclusive, é desarmamentista. É a mesma coisa você botar no centro cirúrgico um médico que tenha nojinho de sangue. Não dá para... Não dá para... Deputado, o senhor... Então, me permite, Augusto, os ministérios têm que funcionar. Você tem que botar gente técnica lá. Essa forma de fazer política, da cooptação, procurando partidos que vão escolher seus ministros, para que apareçam malas como essa lá em Salvador, que não é uma exceção, é uma regra, o Brasil não pode continuar com essa forma de fazer política. Deputado, o senhor é a favor do foro privilegiado? Até que ponto? Se eu falar que não aqui, levaria uma vaia, né? Mas, até o momento, eu estou pensando em votar contra isso. Seria o único contrário. Por quê? Vamos ouvir o outro lado. Primeiro, foi aprovado por unanimidade no Senado. Então, vocês têm que desconfiar. Começa por aí. Se bem que, para mim, nunca existiu foro privilegiado. Eu sou processado em toda a instância no Brasil. Nem imunidade por opiniões e palavras eu tenho. Mas não é por aí. Onde eu quero chegar com esse Augusto? Hoje em dia, numa interpretação recente do Supremo Tribunal Federal, por 6 a 5, a prisão é deferida e passa a ser cumprida por aqueles que tenham sido condenados na segunda instância. Se você acabar com o foro privilegiado e o Supremo está sendo pressionado para que essa interpretação de prisão passa a ser cumprida após a última instância, que não seria o STJ, seria o Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer parlamentar, ao ser processado lá em primeira instância, ele vai ter um caminho muito longo para percorrer, 20, 25, 30 anos, até lá vai morrer, até chegar no mesmo local onde ele saiu. Então, no meu entender, é um engordo isso aí. É uma maneira de você fazer com que esse que atualmente tem o foro privilegiado, leve em 20, 25, 30 anos até que tenha uma decisão final sobre o seu processo. O senhor aprova a autorização para que o condenado em segunda instância comece a cumprir a pena imediatamente depois da confirmação da sentença? Isso é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Eu acho válido isso aí. Válido, porque quem tem meios acaba protelando até a última instância e basicamente foge da cadeia. Então, o que depender de mim, sim, a punição, a prisão passaria a ser cumprida até uma decisão em segunda instância. O senhor tem reiterado nesta conversa alguns argumentos que mostram que o militar é diferente. O trabalho do militar é diferente do trabalho dos civis. O senhor falou de algumas virtudes que são inerentes à carreira militar. O militar é melhor que o civil, o senhor acha, de modo geral? Cada um na sua profissão. Só que eu gosto. Eu não sei quantos empregos você tem. O militar só pode ter um. O militar não pode programar umas férias dele. Ele está sempre à disposição da União. Nós servimos em qualquer lugar do Brasil. Quando nós somos transferidos, a nossa esposa, porventura, tem emprego, perde o emprego. A garotada muda de colégio, perde sua relação de amizade. Então, tem muita coisa contra a gente e nós não queremos acabar com isso. Pode continuar. Mas não podemos, no final da linha, sermos tratados em situação de igualdade com quem teve um caminho completamente diferente do nosso. Deputado, o senhor fez algumas afirmações já bastante fortes e depois o senhor amenizou o impacto delas, dizendo que era força de expressão ou uma brincadeira. Eu quero saber se se encaixa nesta categoria, o brincadeiro, força de expressão, é o seguinte. Em 1999, numa entrevista à TV Bandeirante, o senhor disse, aspas, através do voto você não vai mudar nada nesse país. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil e começando por FHC. Se vai mover alguns inocentes, tudo bem. Num comunicado ao povo brasileiro, divulgado no dia 8, agora, o senhor disse que, evidentemente, nenhum dos membros da nossa equipe defende ideias heterodoxas ou apreço por regimes totalitários. Isso é alguma conversão? O senhor mudou de ideia? Vamos lá, Augusto. Não nego o que eu falei. Falei. É tudo a questão de momento. Quanta vez a mãe fala que vai cortar a cabeça do filho. Não vai cortar a cabeça do filho. Se hoje em dia, por exemplo, o Kim Jong-un lançasse uma bomba H em Brasília e só atingisse o parlamento brasileiro. Você acha que alguém ia chorar aqui? Então, como ser humano, que você também é, nós temos nesses nossos momentos. De chutar a barraca, o pau, tudo junto, e quem está lá dentro também. Então, obviamente, a gente amadurece. Eu, quando cheguei em Brasília, em 91, era o único capitão do exército lá dentro, com mais uma centena de enriqueados. E eles faziam de tudo para me provocar. Em alguns momentos, dei muitas caneladas, sim. E fazer com que o outro capitão, o Lamarca, fosse herói. Então, muita coisa aconteceu na minha vida dentro do parlamento. Não vamos falar em arrependimento. Hoje em dia, com a minha experiência, a gente, com certeza, teria um comportamento diferente. Mas o parlamento é necessário. Eu espero que o parlamento, diferentemente do que o Luiz Guimarães dizia no passado, está ruim o parlamento, espere o próximo. Vai ser pior. Eu espero que, dessa vez, melhore. Pois é, deputado. Se o senhor for eleito presidente, dificilmente o senhor terá uma maioria na Câmara ou no Senado. Como é que o senhor vai governar com um congresso que, ainda que seja melhor que o atual, não vai ser nenhum congresso e dá inveja a países mais civilizados? Apesar de estar te conhecendo pessoalmente hoje, eu vou me comportar como seu amigo aqui. Eu teria que te responder perguntando. Augusto, dá para continuar fazendo a mesma coisa? O elemento chega, começa a dividir ministérios, secretarias, estatais, para poder governar. Para chegar onde chegamos, pode ter certeza de uma coisa, eu não vou acabar no banco dos réus por ter uma política dessa forma. O que eu tenho feito? Eu tenho rodado o Brasil, há três anos praticamente, vendo os problemas e como resolver o sem dinheiro. Eu tenho conversado com bancadas. Temos a bancada da segurança, temos a bancada evangélica, a rural, que é muito importante. Conversado com eles também. Estado, Roraima. Como você faz Roraima ser um grande Estado se não tem energia? Como é que você consegue energia para Roraima com problemas indigenistas e ambientais? E problemas, inclusive, internacionais, caso você queira, não interessa como, se é dinheiro público ou privado, fazer uma hidrelétrica que vai inundar terras indígenas. Então, tudo isso que estamos trabalhando, para termos um pacote, para apresentar, e com toda certeza em cima disso, ter o devido apoio para aprovarmos o que nós queremos em Brasília. Esse é o pensamento. Fora disso, Augusto, você cai nessa mesma rotina que está aí, que eu tenho certeza que pelo menos 99% do que estão aqui não querem que essa rotina continue. Perfeito. Deputado, o senhor está já na sétima legislatura. São quantos anos já de Congresso? Dois como vereador. Como deputado... Já para 27 anos, praticamente. Qual foi o projeto mais importante que o senhor apresentou? Olha, projeto, eu tenho uns 500 a apresentar. Sei da dificuldade, do meu temperamento, do meu passado de aprovar qualquer coisa. Mas, Augusto, tão importante como você conhecer o artilheiro do seu time é conhecer o goleiro. Então, eu evitei que muitos péssimos projetos prosseguissem lá em Brasília. Acredito que o projeto mais importante transformou-se em lei, foi uma emenda a um projeto, foi a questão do voto impresso. Eu acho que aqui, ninguém tem... Como é que será? Como está aprovado na lei em 2015, o cidadão vai, aperta o número de seus candidatos, aparece na tela, Augusto Lunes, senador, por exemplo, ele aperta o botão, imprime do lado, no papel, você viu, concordou, aperta o botão, o voto cai na urna. A partir do dia seguinte, como você vai ter a votação feita pelo processo eletrônico, o dia anterior, contigo, você pode pedir, não você, você presidente de partido, municipal, estadual, pedir uma recontagem total ou parcial. E tem que bater 100%. Se não bater 100%, porque houve fraude. E o Supremo Tribunal Federal, agora, no apagar das luzes, não quer cumprir essa lei o ano que vem, dizendo que tem recurso para que apenas 6% das impressoras sejam compradas. É onde volta aquela velha desconfiança. Esse voto eletrônico apenas não nos dá a garantia de uma eleição transparente. O senhor desconfia dos resultados de eleições recentes? Agora, Augusto, como é que eu consegui, porque ninguém queria aprovar essa proposta minha, como é que eu consegui apoio dos parlamentares? Era praticamente zero. Era um seu espiridinho a mim, entre outros poucos parlamentares que queriam aprovar isso daí lá. Eu falei, pode haver fraude no sistema majoritário para presidente? É, pode. E para a questão proporcional, deputado federal, poder se ia inserir também da mesma forma 30, 40, 50, 60 votos de legenda para o partido X, que seria o PT, que eu falei naquele momento que o PT estava no governo. Poderíamos então ter aí 60, 70 deputados eleitos na fraude. Juntando o voto deles mais os puxadinhos, eles teriam uma maioria onde ninguém mais conseguiria aprovar nada na Câmara sem o consentimento deles. Então, foi em cima desse sentimento que foi difícil, muito trabalhoso que eu consegui aprovar o voto impresso para o ano que vem e que eu espero que o senhor ministro Gilmar Mendes cumpra a lei de 2015. Ele teve tempo mais do que o suficiente, ele, 60, 60. Está valendo já agora. Agora para as eleições do ano que vem. Vale para as eleições do ano que vem. Perfeito. Deputado, antes de passar às perguntas dos presentes que já estão chegando, eu perguntaria o senhor o seguinte, o senhor tem feito restrições públicas ao comportamento da China no comércio internacional. E o senhor diz também que se a Petrobras for privatizada, todos estão liberados para participar da licitação, menos a China. o senhor diz que os chineses não são boas pessoas. Não foi bem assim. Ou não, estou exagerando. Faltou você falar também das terras agricultadas. Então é o seguinte, eu quero que jogue tudo alguma restrição à China. Atire de ponto 50. O que acontece? A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. A questão de terras, eu acho que fica mais fácil o entendimento. Vamos supor, Augusto, que eu fosse o dono da dispensa da tua casa. O que você vai comer amanhã? É o que eu quiser. A partir do momento que a China, com a população sete vezes superior à nossa, começa a comprar terras agricultáveis, ela vai ter a garantia alimentar em suas mãos. E não nós, brasileiros, podemos falar que temos a garantia alimentar. Daí tive um programa dizendo que o trabalhador chinês estaria nas mesmas regras nossas aqui do Brasil. Isso eu ouvi você falando no programa, acho que foi da Jovem Pan, se não me engano. E eu te responderia. Como é o trabalho dos cubanos do Brasil atualmente? 75% do salário deles é retido e vai diretamente para Cuba. Não tem figura de direitos humanos para esses trabalhadores. Não entram no mérito se eles são médicos ou não. Eles pegam a médica... Mas isso porque o governo permitiu. O senhor não permitiria. Para mim, a questão do médico é revalida, salário integral e vai poder trazer a família para cá. O senhor poderia aplicar o trabalhador chinês às regras brasileiras. Nós temos pais e mães aqui. Vocês sabem a dificuldade que às vezes fica dois, três dias fora do convívio de um familiar, da garotada. Os cubanos estão aqui e não podem trazer a família para cá. Então, a médica, se é que ela é médica, as crianças, 3, 4, 5, 6 anos estão lá em Cuba. Mas isso por conivência do governo brasileiro. Conivência do governo brasileiro. O senhor não será conivente. De jeito nenhum. Vamos respeitar isso aí. A questão da China, isso é grave, para eu entender. Certas empresas estatais nossas não estariam sendo privatizadas, estariam sendo estatizadas pelos chineses. Eles têm montanhas de dinheiro. Até eu perguntaria aqui quem porventura estaria fazendo uma universidade ou ter um curso superior. Essas empresas estatizadas chinesas, as funções exercidas por gente de curso superior, seriam exercidas por vocês ou por chineses? O que caberia para nós trabalharmos nessas empresas? Imagine uma empresa de fora tendo aí o poder de decidir o preço dessa energia. Isso é estratégico. Você pode falar em Golden Share? Aprendi há pouco isso, Augusto. Como aprendi a curva de Lafer há pouco tempo também. Não tem problema nenhum. O Lafer já é meu amigo. Pretendo trazer o da Lua para a Terra junto com o nosso querido talvez futuro ministro lá na frente. Já está nomeado. É o Paulo Guedes. Não, não está nomeado não. É um namoro apenas. Então, essas questões depois que você faz fica difícil você voltar atrás. Fica quase impossível. Quando se fala em privatizações o que foi feito na Embraer poderia ser estudado e ser feito aqui também. Não sou estatizante. O pessoal cita o exemplo de Itaipu. Os militares fizeram o Bolsonaro na mesma linha. Naquele tempo, Augusto qual empresa particular faria uma obra em Itaipu? Nenhuma. Teremos que ser nós mesmos. Agora, a privatização ou para a gente nossa o Golden Share ou então naquela forma da Embraer. O Itaipu já me corrija. A China não tem bom coração. Também falei isso. Ninguém tem. Existe amizade entre países. Existe interesse. Deputado, a pergunta de Ricardo Ferro do Rio de Janeiro. Depois eu vou encaminhar se eu não puder formular aqui em público eu vou encaminhar para o senhor. O senhor disse que todo fazendeiro deve ter um fuzil para se defender do MST. Como será feita a distribuição de fuzis? Haverá uma bolsa fuzil? Vai me dando uma boa ideia. Eu acho que a massa que está aqui mora em apartamentos. Propriedade privada. A propriedade privada é sagrada ou não é? Se não é, é do Estado. Já estamos no comunismo. Então, dentro da nossa casa nós temos que ter o direito de nos defender. Para vocês, posse de arma de fogo. comum. Para o fazendeiro, fuzil. É sagrado ou não é? O que acontece? Nós temos hoje em dia, Augusto, mais de 100 fazendas invadidas em Mato Grosso do Sul. O MST bota o índio na frente. E se faz o carnaval daí. Numa dessas invasões, houve troca de tiso, morreu um índio. Tem cinco proprietários presos. O homem do campo é o que, além de trazer a comida em nossa mesa, é o que está garantindo a nossa economia ainda no azul. Se continuarmos agindo dessa maneira, esse pessoal vai desistir de investir no campo. Como um problema gravíssimo também vem acontecendo, dado o ICMBio e IBAMA, a multagem de forma aleatória. Além de pesadas multas, muitos são enquadrados, Augusto, na emenda constitucional 81, que relativizou a propriedade privada. Naquela emenda, você está bem claro que todo aquele que pratica o trabalho escravo, a pena é expropriação do imóvel. Só que, dado ao aparelhamento de parte do judiciário, tem muitos juízes que entendem que o trabalho analógico da escravidão também é escravo. E daí, coloca esse proprietário rural e pode estar urbano também, porque essa emenda se aplica ao proprietário urbano e ele responderá com o risco de perder o imóvel com todos os seus removentes. Agora, não cabe ao Estado, deputado, a defesa do direito de propriedade, o cumprimento da lei? Por que terceirizar a defesa da propriedade? Via poder judiciário, que é independente. O judiciário, nós sabemos que o próprio Supremo Tribunal Federal, não raras vezes, vem legislando. Isso, eu não vou entender, é por demais preocupante. Mas, por exemplo, aqui, já ocorreu isso em vários estados. O judiciário autoriza o cumprimento da reintegração de posse e a polícia não cumpre. Por que? Mas se eu fosse polícia, eu também não cumpriria. Por que? Porque qualquer problema que acontece, a polícia vai para a cadeia. O polícia é um coitado hoje em dia no Brasil. Você pode ver no programa do Fantástico de ontem. Vimos aqui a fabricação caseira de armas de fogo, de fuzis. Então, gente, com essa arma é que o nosso policial enfrenta. E no mesmo a matéria do Globo de hoje, agora no jornal, não mais no Fantástico, fala que apenas 20 policiais estão sendo responsabilizados por 300 homicídios, desconsiderando auto de resistência e querem botar no banco dos réus esses policiais. Esse policial, do bem entender, tem que ser condecorado. Policial que não mata não é policial. Porque estão enfrentando esse tipo de gente. quando você vai para uma reintegração de posse, é a mesma coisa. Eu gostaria que esse especialista, especial do MP, participasse na linha de frente com o policial numa reintegração de posse. Nós tivemos um problema há pouco, há pouco não, uns 20 anos e é o Dourado, os carajás. Você vê a turba do MSC avançando para cima da Polícia Militar do Pará, que foi lá fazer uma desinstrução da via. Se eles não atiram, seriam mortos por armas brancas por parte do MST. Atiraram. Até hoje, encontro encrencado. Inclusive, o comandante da operação foi condenado a 400 anos de cadeia. Agora, deputado, se o sistema de segurança, se a segurança pública hoje é um problema estadual, como é que o senhor pretende resolver isso no seu governo? Olha, olha o caso Ana Hickman. Estava num quarto de hotel, ela, o cunhado, mais uma senhora, o marginal entrou quatro, deu dois tiros da mulher, o cunhado da Ana Hickman rolou o cunhado no chão, pegou a arma e deu dois tiros na cabeça dele. O MP de Minas Gerais entendeu que isso foi execução, foi excesso. Ele está no tribunal de júri. Nós não temos, hoje em dia, sequer o direito à legítima defesa. Temos que mexer no código penal. Primeiro acabar com a figura do excesso. Dar dois tiros no marginal, ou 15, para mim, é a mesma coisa. E a outra questão, no momento que o PT e Puxadinhos querem acabar com a alta irresistência, eu acho que tem que ser feito o contrário. Nós temos que aprovar o excludente de licitude. Em operação, em havendo reação, o policial atirando, quer seja civil ou militar, ele responde, mas não tem punição. E esse excludente de licitude valeria para vocês. Olha um caso simples. hoje em dia, alguém entra na casa de vocês. Você tem uma arma legal, que é quase impulsiva, suponha que você tenha. Você dá 15 tiros em cima do cara, pega 5 na canela. Você vai responder por tentativa de homicídio e ele por invasão do domicílio. A tua pena é maior do que a dele. Temos que mudar isso aí. Deputado, a Alexandra pergunta. A importância das redes sociais será enorme e decisiva em 2018. O senhor tem um exército de robôs nas redes sociais? Nunca paguei um centavo para nada. Quem opera meu Facebook? Sou eu que opero. O Instagram, as outras mídias, são meus filhos que operam. Agora, eu não digo centenas, eu acho que tem milhares de pessoas que voluntariamente trabalham pela nossa causa que é mudar o Brasil por ocasião das eleições de 2018. Eu sou o único pré-candidato que não tem sequer partido ainda, se bem que assinei já. Aliás, quando é que o senhor vai resolver essa situação? Eu costumo dizer, se você quiser se separar hoje em dia, não tem problema, a gente espera que não aconteça o divórcio, mas tem problema. Agora, se eu sair do partido, eu perco o mandato por infidelidade partidária. O senhor tem um acordo com o PEM Patriota? Tem, com a Dilso Barroso, de ir para o PEM em março do ano que vem. Então, eu sou o único parlamentar que ainda estou em negociação do partido, não tenho bancada comigo, não tenho nenhuma prefeitura comigo, eu não tenho ninguém comigo, não tenho nada comigo. Estamos sozinhos resistindo. Eu sou mais que o primo pobre, eu sou o primo paupérrimo nessa história. Deputado, em 2011, pergunta de Joana Amancio, de São Paulo, via internet. Em 2011, uma entrevista à revista Playboy, o senhor disse que preferiria um filho morto a um filho homossexual. O senhor mantém o que disse? Essas caneladas foram em função do tal do kit gay, que eu descobri sem querer andando nos corredores da Câmara dos Deputados. O pessoal lá, seres humanos, que merece todo respeito nosso, mas estava com um traje diferente. É a mesma coisa se você for na sala do juiz, tiver alguém de bermuda ou de biquíni lá dentro. Algo acontecendo errado. Descobri, então, o que era aquilo? O governo federal, que era o Lula naquela época, estava naquele momento lançando um material que convencionou a chamar-se de kit gay, ou seja, conjunto de filmes, cartazes, livros, para distribuir para a criancinha de seis anos de idade para combater a homofobia. Inclusive, eu tenho o vídeo, é curtinho, onde o secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, diz o seguinte, por ocasião do filme, passamos três meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lésbico para combatermos a homofobia. E, em função disso, tudo isso veio como caneladas. Não falaria isso hoje. Mas, eu acho que valeu a pena para mostrar para a sociedade o que esses fascínoras queriam levar para dentro das escolas do Brasil. Isso, para eu entender, independência de ser filmes homos, poderiam ser héteros também, estariam escancarando as portas para a pedofilia. Deputado, última pergunta. O senhor, o senhor se elogia, o senhor elogia frequentemente, não esconde a sua admiração pelo regime militar, pela ditadura, mesmo período da ditadura, o senhor não chama por esse nome. o senhor hoje prefere a ditadura militar ou a democracia? E por quê? Então, vamos aproveitar o momento. 27 de novembro, intentou na comunista. Só em Recife foram 720 mortos por esse pessoal da esquerda, Carlos Prece. A sua família, inclusive, foi indenizada com uma indenização, obviamente, e com uma pensão de general de brigada. Os 720, nada. em 1935, então, evitamos algo gravíssimo no Brasil. Em 1964, Augusto, quem caçou o João Goulart foi o Parlamento Brasileiro, no dia 2 de abril de 1964. Não vou fugir de possíveis erros e abusos que houve para os militares, que há em qualquer governo, isso daí. Mas, falar em golpe, não. Agora, entre como o povo vivia naquela época. Houve uma rebelião militar. Teve, teve alguma. O presidente vai afastado. Agora, você pode ver, o próprio Roberto Marinho, na capa do Globo, de 7 de outubro de 1984, Figueiredo saindo, o primeiro paráfroco diz o seguinte, participamos da revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçados pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Roberto Marinho respondeu por mim, a tua pergunta aqui. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Muito prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. que você vai votar em mim. Aqui. Hubble 14 comments, do H эффício. Rumbo, rumbo, like a crazy. Tchau, tchau.